Oi gente, estou aqui com o Jonathan Diniz, que conseguiu a oitava vitória da carreira, continua invicto contra o Carl Williams. Como é que você se sentiu lá dentro? Porque deu para ver que a estratégia estava funcionando muito bem, mas o finalzinho foi com emoção. Ah, como sempre, se não tiver emoção não é minha luta. A gente fez uma estratégia muito assertiva para lutar contra ele, estava muito calmo, muito tranquilo. Então nos dois primeiros rounds a gente conseguiu controlar bem a distância, conseguiu colocar o nosso jogo em prática. Eu vi que eu colocava umas mãos nele, que ele dava uma balançada de vez em quando, só que eu tinha que manter a calma ali para a gente não dar o que ele queria, que era o time certo para ele derrubar a gente. No finalzinho, na verdade, ele entrou, ele foi para a queda principalmente depois que ele sentiu o seu golpe. Exatamente, eu vi que ele tomou uma mão forte, daí ele começou a ficar meio perdido ali, falei agora, agora, agora e foi nessa que ele conseguiu me derrubar. Foi o único momento que eu deixei a ansiedade de tomar um pouco de conta ali e foi onde ele conseguiu tomar a queda. Mas eu estava tranquilo por baixo e estava defendendo tudo muito bem. Administrou bem, né? O que importa é ajustar o jogo ali. Exatamente, o que importa é os três pontos fora de casa. Agora conseguiu mais uma vitória na UFC, como é que está se sentindo nesse momento e assim, já consegue pensar em nomes? Eu sei que é difícil que está curtindo a vitória, mas enfim, já sei que o seu radar aí está ligado. Não, já temos aí alguns nomes em vista aí, né? Eu quero saber quem são os atletas mais perigosos da categoria, porque eu sei que eu tenho força o suficiente para poder colocar um jogo contra qualquer um. Então, o nome que vem a gente vai fazer frente contra eles. Aproveita então, manda um recado para o Brasil, para todo mundo que torceu por você aí, comemorando essa vitória incrível. A galera do Brasil, de Curitiba, estou muito grato pela torcida de todo mundo aí. E pode ser que a gente vai incomodar muito aqui na categoria ainda. É isso, parabéns. Eu que agradeço. Volto com vocês. E aí Obrigado.